Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um directo aqui no canal do YouTube da Razão Automóvel. Eu hoje tenho comigo o Guilherme Costa, o Fernando Gomes, o João Andelfim Tomé e o meu nome é Diogo Teixeira. Sou eu hoje que vou moderar este vídeo em directo em que nós vamos escolher um carro, até 20 mil euros, um carro novo. E vamos também ver quais são as vossas opiniões, ver o que é que vocês escolheriam, se caso tivessem 20 mil euros para gastar, ou até 20 mil euros para gastar, qual é que era o carro novo que vocês levaram para casa. Quero agradecer também a participação oculta neste podcast do Filipe Abreu, mais uma vez, que está a controlar a emissão em directo aqui no canal do YouTube da Razão Automóvel. Mas não posso também deixar de agradecer a todos aqueles que trabalham na Razão Automóvel e que apesar deste período excepcional que nós estamos a viver, continuam a dar o máximo, continuam a trabalhar a 100% para que a Razão Automóvel chegue a vocês e que seja possível fazermos este directo e publicarmos todos os conteúdos que temos publicado nas últimas semanas. E é mesmo por estes conteúdos que eu vou começar, vou fazer aqui um pequeno resumo da semana, já é habitual nos nossos directos e nos nossos podcasts. E começo por falar-vos de que apesar de nas últimas semanas a maioria das notícias terem sido relacionadas com a pandemia Covid-19 um pouco por todo lado, na Razão Automóvel temos bastantes exceções e isso também é positivo. Em primeiro lugar, ficamos a conhecer, não uma, mas duas novidades nesta última semana. A primeira são as variantes híbridas plugin do Range Rover Evoque e do Land Rover Discovery Pro. Se vocês ainda não viram esses carros, essas novidades podem ir ao nosso website e podem ver todos os detalhes que nós já avançamos. E também, uma das grandes novidades destes últimos dias e que também já tem um vídeo aqui no nosso canal de YouTube, que é o novo Toyota Yaris Cross, um utilitário do segmento B da Toyota, uma grande novidade da marca japonesa. O Guilherme já fez um vídeo, está disponível aqui no canal de YouTube e também tem um conteúdo muito exclusivo no nosso website, que saiu há muito pouco tempo, saiu há cerca de duas horas, que é uma entrevista aos responsáveis pelo projeto do SUV de segmento B da Toyota e eles avançam aqueles detalhes que nós gostamos tanto de partilhar com vocês. Resumido à semana, está na altura de avançarmos para aquilo que é o tema deste direct, que são os carros novos até 20 mil euros. Ora, se nós tivéssemos 20 mil euros, o que é que nós comprávamos? Apesar das vendas de automóveis, como vocês sabem, estarem suspensas presencialmente, é possível comprar carros online. Por isso, nós andamos à procura para saber o que é que andava aí à venda nos sites de compra de carros online, para saber também as promoções que existiam e montamos este podcast. Espero que tu também tenhas feito o mesmo, afinal, nós partamos de perder imenso tempo em configuradores e em websites de marcas a pensar sempre no carro que compraríamos. Portanto, hoje, o teto máximo são 20 mil euros e eu vou começar, Guilherme, pela tua escolha. Olá, como é que estás? Olá, Diogo. Olá, João. Olá, Fernando. E olá a todos aqueles que nos estão a ouvir em direto nesta tarde de sexta-feira. Eu espero que se juntem também a nós, não só a ver, mas a comentar. E pronto, já está a minha escolha revelada. Escolhi o Skoda Scala e gastei praticamente os 20 mil euros. Fiquei com 10 euros para gasolina e escolhi o Skoda. Não é uma escolha fácil e, por 20 mil euros, nós já podemos ter muitas escolhas interessantes atualmente no mercado. Não é uma escolha nada fácil. Já conseguimos, com 20 mil euros, comprar carros de segmento C ou carros de segmento B, ainda que um bocadinho mais pequenos, com mais equipamento e com motores um bocadinho mais interessantes. Mas falando um bocadinho da minha escolha e dos motivos que me levaram a levar para casa, entre aspas, este Skoda Scala. O carro, por fora, não é o carro mais apelativo do segmento de todo. Não tem um aspecto propriamente esportivo ou cativante. Mas tem todas as qualidades que, e isto são sempre opções muito pessoais, de acordo com aquelas que são as nossas necessidades. Muitos de vocês, eventualmente, precisariam de um SUV. Eu, como não ando muito em todo o terreno, nem subo muitos passeios, um carro de segmento C serve perfeitamente. O que é que ele tem de interessante? É muito confortável. Dinamicamente não é o carro mais entusiasmante de conduzir, mas também não é isto que se espera de um carro com 95 cavalos de potência, ainda que já demonte um motor 1.0 TSI turbo, portanto já tem algum binário. Tem uma mala que só é superada pela do Honda Civic, que custa um bocadinho mais do que este Skala, mas também tem um motor mais interessante. Mas, por custar mais de 20 mil euros, estava logo fora de âmbito. Portanto, este carro tem 467 litros de capacidade de mala, uma mala gigantesca, espaço para dar e vender nos lugares traseiros, é uma das referências no segmento, e é uma escolha muito racional, mas lá está. Isto é o início da nossa conversa, certamente daqui a pouco vamos mencionar outros modelos, que por este valor também seriam excelentes opções. E pronto, esta é a minha escolha, Diogo. Guilherme, diz-me uma coisa, foi difícil escolher um carro novo até 20 mil euros para ti? Foi, claro que foi. Tanto que foi que eu estive até há minutos a decidir-me qual é que destacava. Não é nada fácil. E nós decidimos fazer o vídeo de hoje com esta temática, porque nós somos constantemente chamados, ora através do nosso Instagram, ora dos e-mails, a ajudar os nossos leitores a escolher carros até um determinado preço. Naturalmente, isto não quer dizer que a minha escolha seja a melhor escolha até 20 mil euros. Lá está. Mediante estes... Alguns parâmetros que eu escolhi para mim, esta eventualmente seria a minha escolha. Mas, depois, quando chegamos à altura de negociar com os concessionários, podemos modelos que custam 21 mil euros, ou, por exemplo, gostaria de um carro com um bocadinho mais de... que me desse ganas de conduzir. Se calhar, talvez escolhesse o Seat Ibiza, a versão FR com 115 cavalos, ou se quisesse um carro um bocadinho mais utilitário, um SUV, podia escolher, não sei, um Dacia Duster. É muito difícil escolher hoje um carro. Principalmente porque hoje não há maus carros. E agora, antes de... Olha, antes de avançarmos para o próximo carro aqui dos nossos quatro, se calhar vamos... Eu pedia para comentarmos aqui o carro do Guilherme, o Seco da Scala, e até para esperarmos que cheguem alguns comentários com a opinião dos nossos... de quem está a ver este podcast. Fernando, o que é que achas aqui da escolha do Guilherme? Não reveles qual é que é a tua escolha? Não, não, não vou revelar, não. Até porque nem sequer tem nada a ver com a dele, como daqui a bocado poderemos ver. Mas o Seco da Scala acho que é uma excelente escolha. Eu fui à apresentação nacional do carro em Portugal e tive a oportunidade de levar o carro de Lisboa até o Alqueva e regressar com ele. Ou seja, quilómetros não faltaram com o carro. E o carro revelou-se muito bom. É certo que não era a versão do 95cv, tinha mais equipamento, tinha o motor dos 115cv, o motor 1000TSI e também o motor 1.6 TDI. Ou seja, já tem um outro tipo de andamento. E é um carro, como já disse aí na redação, eu acho que é a melhor proposta do segmento C, porque faz-se tudo bem, apesar de não se destacar em particularmente nada, mas faz-se tudo bem, tem muito espaço, está bem construído, tem os equipamentos que precisamos de hoje em dia, sobretudo a nível tecnológico. Eu, sinceramente, gostei imenso do carro, porque é um carro, entre aspas, honesto. Essa é a palavra certa, Fernando. Essa é a palavra certa, é honesto. Não é o melhor em praticamente nada, a não ser em espaço. E também não promete nada de extraordinário, mas cumpre eficazmente o seu papel. Eu acho que esse é o principal problema do Scala, é faltar ali um bocadinho de apelo. Porque, por exemplo, nós encontramos em outros modelos do segmento B, até 20 mil euros, que têm mais equipamento, têm umas jantes mais vistosas, por exemplo, o 208, o Renault Clio, mas lá está, é aqui um trade-off. O que é que eu prefiro? Um carro com mais equipamento e mais apelativo, ou um carro maior, mais prático e um bocadinho mais anónimo? Além disso, honesto. Mas pronto, o Scala, de qualquer forma, é um pequeno familiar, não é? Para quem precisa de espaço, acho que não há, pelo preço, acho que não há nada tão bom como o Scala, sinceramente. Eu gosto da tua escolha, sinceramente. Mas temos aqui comentários neste nosso vídeo, de escolhas também bastante interessantes. Temos aqui o caso do Rui Berto, com o Hyundai Kawai 1.0 TGDI, há um SUV de segmento B, muito interessante, que usa uma plataforma de segmento C, que é a mesma plataforma que encontramos no Hyundai, agora esqueci-me do nome. E Elantra. No Elantra. O Elantra. E 30 Elantra. Do Elantra, e que é uma excelente opção, e com um motor bastante bom. Um carro que nós, de resto, já trouxemos ao nosso canal do YouTube, num dos primeiros vídeos, já com quase dois anos, se não fez já de dois anos. E também está aqui o Simon Marques, a falar do 4Fox ST-Line 1.0 com 125 cavalos, mas acho que não é possível encontrá-lo por 20 mil euros, se não descontarmos várias campanhas, uma das quais retomas, e que faz diferença na escolha destes carros. E nós temos de ser quase que ditatoriais. São 20 mil euros, nem mais de um cêntimo. E foi isso que eu fiz. Escolhi um carro, 19.990 euros. Fiquei com 10 euros para ir ao McDonald's, beber um café e comer um sundae. Olha, João, o que é que tu achas aí do Scala? Dá lá os teus 500. Eu tenho que dizer que é uma escolha que me agrada. Eu já tive a oportunidade de testar o Scala com o motor diesel e a gasolina, este preço teria de ser o motor a gasolina, mas acho que é uma proposta muito interessante dentro do segmento C. É confortável, é espaçoso, cumpre com tudo. É difícil arranjar outra explicação, outra palavra que não é honesto, como o Fernando usou. porque é honesto, é um carro que faz tudo bem, é difícil encontrar-lhe aqueles defeitos que nós às vezes encontramos em alguns modelos. Ele cumpre com tudo aquilo que se pode pedir a um pequeno familiar. E acho que é uma escolha que até invejo de não me ter lembrado dela quando estava a escolher o meu. Porque é só uma olhada. Olha, o que eu tenho a dizer sobre o Scala é que eu acho que é um carro que cumpre com aquilo a que se apresenta. Tem um bom preço, tem boas motorizações, tem materiais que são bons e que são utilizados também noutros modelos do grupo Volkswagen, portanto estão mais do que provados. E pode não ser o carro mais apaixonante, é certo também. Com 20 mil euros, um carro novo, arranjar um carro apaixonante não é propriamente fácil, para não dizer quase uma missão impossível. E por todas essas razões, acho que a escolha do Guilherme é efetivamente uma escolha muito, muito válida. Também pelo facto do carro ter um excelente espaço e, na verdade, ser um carro que é um carro de segmento C, que é um carro onde é muito difícil encontrar carros por este preço novos. Já falaram aqui, há muitas pessoas a comentarem a dizer que compravam usado. Eu acho que temos que dedicar um podcast aos usados. Novamente, já fizemos para os 5 mil euros, se calhar agora temos que subir a fasquia, porque há muitas pessoas que continuam a comprar carros em segunda mão ou carros de serviço ou carros mesmo do próprio mercado usados particulares, enfim, uma série de... É pá, vamos a isso pá, vamos continuar a gastar dinheiro. Vamos continuar a gastar dinheiro virtual. O Pedro Viegas diz o Scala é efetivamente muito feio. Ó Pedro, eu não diria que os gostos são sempre discutíveis, mas eu diria que não é muito feio. Eu diria que não é propriamente apaixonante. O problema do Scala acho que o problema do Scala é o facto da carroçaria ter aquele... Ficar ali entre... A minha caminha entre um carro e uma carrinha. E aquilo fica... É estranho. O resultado final é um pouco estranho. Mas... Mas... O Pedro Viegas acrescenta honesto, mas muito feio. Ok, pronto. A honestidade é uma coisa que é importante. Mas temos que concordar que há muitas pessoas que precisam de espaço, precisam de... Sim. De levar as traídas dos miúdos e ter um carro com consumos decentes e ter um carro novo que não dê problemas, seja um carro completamente novo e com garantia, etc. Há pessoas que procuram esses carros, é um facto. E se calhar é uma boa opção. Não há assim... Eu acho que é uma muito boa opção. Acho que é uma muito boa opção, sem dúvida. É um bom compromisso. Olha, está aqui o Bruno também a dar a opinião dele. Diz que esta proposta da Scoda é boa prova que a Scoda cresceu bastante. É um facto. Diogo, mas calhar vamos... Eu estou muito curioso para saber quais é que foram as vossas escolhas. É, agora que já comentamos aqui todos o Scala, vamos passar para a segunda escolha do dia. E, Fernando, vamos sair daqui um bocadinho da racionalidade, ao que parece, não é? Exatamente. porque eu, como não tenho necessidades de ter um carro com espaço e não tem que ser muito prático, fui à procura do brinquedo possível até 20 mil euros. E a escolha que eu escolhi, para que isto agora foi um bocado mal, mas pronto, eu escolhi o Volkswagen Up GTI, que é um pequeno pocket rocket, um herdeiro de carros como o Loop GTI, entre outros. e dentro do orçamento possível, é sem dúvida para mim a melhor escolha que podemos ter. Ainda tive a ver outras e depois já posso falar nelas também, mas esta para mim é fantástica. Eu já conduzi este carro, nós temos até um teste feito por ti, Diogo, ou o Up GTI. A única coisa que me desagrada no carro é só o som artificial que ele imite, que acho que é um pouco exagerado, mas de resto temos 115 cavalos, temos uma tonelada de peso à volta disso, temos performances já razoáveis e apesar de ser um cidadino e eu não ter as necessidades de espaço que algumas pessoas têm, é de qualquer forma, se não é o cidadino mais espaçoso do segmento, está lá muito perto. Aliás, comparando até com o meu carro que eu tenho um suífo de suporte, ele tem mais espaço atrás, tem mais espaço na bagageira e o meu carro é maior que o Up, por isso também temos aqui uma vertente prática que é em bastante evidência. Este carro, pelo menos daquilo que eu vi, fica ali na fronteira com os 20 mil, está custa 19 mil e 800 euros sem opcionais, basta pôr a pintura metalizada que acho que já ultrapassa os 20 mil, mas acho que nada de batota, Fernando, nada de batota, fica sem a pintura metalizada. Não há problema, não há problema, eu adoro, adoro, adoro o, ele como está de série já está fantástico, ou seja, acho que não é preciso muito mais para satisfazer as minhas necessidades. Pode não ser a criatura mais rápida do planeta e há carros mais rápidos, obviamente, e até o Pocket Rockets mais rápidos, mas isto já entretene nas curvas, anda bem, mexe-se bem e ainda por cima gasta pouco, porque é possível fazer consumos abaixo dos 6 litros com este carro, caso tínhamos algum cuidado a acelerar, a acelerar, aliás, caso tínhamos cuidado a pisar o acelerador. Foi uma coisa que o Diogo teve muito cuidado neste vídeo. Ele andou sempre no garim. Quando andamos num sítio como o Cartodermon, isso foi aqui em Palmela? Foi em Palmela. Foi em Palmela. Acredito que a vontade que temos é de andar devagar, sem dúvida. Tirem estas imagens nossas a conduzir porque eu tenho tantas saudades de conduzir, caramba. Vamos comentar aqui a escolha do Fernando, Volkswagen na PGTI. Guilherme, o que é que achas? O que é que eu acho? Olha, eu acho que é um carro muito interessante. Nós hoje vivemos numa ditadura das fichas técnicas. Hoje lança-se um carro com 115 cavalos e normalmente nós fazemos mas este carro tem aquilo que é necessário para nos entretermos. É leve, é compacto, é atrevido, tem os problemas que o Fernando mencionava. O som, epá, não é nada apaixonante, mas não é nada que não se resolva com algumas peças aftermarket. e como esta unidade de motriz não tem de puxar por um peso assim tão grande quanto isso, torna-se um carro muito, mas mesmo muito giro de se divertir, de conduzir. Mas eu gostava de saber, Fernando, quais é que foram as tuas outras opções durante o teu processo de escolha porque eu não estou assim de memória a lembrar-me mais nenhum desportivo abaixo dos 20 mil euros. Portanto, quero saber se este carro venceu por por exclusão de partes ou se por não haver mais nenhuma hipótese. É, sim. Eu escolhi o UpGTI porque era o que oferecia o melhor conjunto de características que eu andava à procura. Mas os outros dois, eu tenho mais dois aqui que estavam selecionados. Um é também um Citadine que é o Kia Picanto GT Line que tem 100 cavalos com um motor 1000 TGDI. 100 cavalos. É mais lento que o UpGTI mas também é um carro muito interessante para quem e para andar na cidade de forma mais atrevida, direi. É um carro muito interessante. Eu tive uma experiência com o Kia Picanto mas não propriamente a versão de estrada. Foi com a versão do perante troféu que tem um bocadinho mais de potência. Só mais que 40 cavalos à volta disso. Pouca coisa. Ah, e é um carro bastante interessante pelo menos naquela versão de circuito era. Mas pronto, ele é um carro também muito competente também serve para o dia-a-dia perfeitamente. Pelo menos no meu caso isto é claro que é uma escolha muito pessoal obviamente. E depois há outra opção. Outra questão. Ou seja, se o UpGTI fica a roçar os 20 mil o Kia Picanto é bem mais acessível 17 mil euros pouco mais e depois ainda há promoções que ainda pode ficar abaixo dos 15 mil ou seja para quem está à procura nem que seja só de algo diferente e mais animado para a condução do dia-a-dia acho que o Picanto GTi o Picanto GT Line pode ser uma opção a ter em conta. A outra era um utilitário segmento ou seja um segmento B também não é propriamente a criatura mais rápida acho que o UpGTI em termos de performance ainda é o mais rápido mas eu fui à apresentação nacional de um carro que foi o Nissan Micra quando recebeu os novos motores 1000 e eles têm um motor 1000 igual ao do Renault Clio por exemplo com 100 cavalos só que a Nissan tem um motor exclusivo que é a versão de 117 cavalos que apesar da diferença de potência é não ser muita na realidade é um motor onde o bloco é o mesmo mas a cabeça é totalmente distinta dos motores de 100 cavalos da aliança Renault Nissan e eu tive a experimentar esse carro com os 117 cavalos é um carro com um chassi muito competente ainda por cima aquela versão de 117 cavalos se escudermos a versão Sport tem uma calibração distinta de chassi é um carro muito interessante de conduzir pode não ser tão se calhar tão digamos vivaz com um up GTI mas para quem gosta de ter um carro maior acho que o Nissan esse Nissan Micra acho que se chama N Sport pode ser uma opção também ter em conta e também fica dentro deste orçamento e acho que é um carro também muito interessante neste nosso exercício é muito giro boa boa tens aí uma boa quantidade de carros que podes dar aqui para a discussão já tens aqui alguns comentários também nomeadamente temos aqui um um subscritor que diz que só comprava carros a GPL ao fim de 20 anos ficava grátis mas estava a simular poupança em relação a gasolina é uma boa questão mas por acaso acho que há dentro deste orçamento temos se calhar a gama da Dacia que cobre essa necessidade sim depois temos aqui alguns comentários que estão um bocado à parte não sei se perceberam muito bem a questão do facto de ser até 20 mil euros como por exemplo o Duarte Mercedes diz GTI para mim só o Golf pois claro não custa mil euros sim compreendo 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 é o que olha temos aqui o Armando que dá aqui a opinião deles Fiat Tip Value for Money também é um bom carro muito competente e é um carro que é extremamente procurado principalmente para frotas que fazem Uber etc ou que parece são bastante resistentes tem um pequeno um pequeno grande motor não é o motor mais agradável mas tem aquele motor diesel 1.3 multijet mas que é bastante fiável eu sei que tenho um em casa e está ali para as curvas olha Pedro Viegas diz que volta no Micra de 117 sim foi uma agradável surpresa quando fui experimentar durante a apresentação e o motor é interessante tem uma caixa de 6 também caixa manual de 6 velocidades tem um sacial muito muito bem resolvido também acho que é uma boa proposta sem dúvida eu por acaso o Micra é dos que tu disseste aquele que o carro do segmento B sendo que ele ainda esteja ali meio caminho entre um A e um B em termos de preço não é dos carros e nós já tivemos a oportunidade de discutir isto aqui na redação notei muitas não conduzi a versão de 117 cavalos conduzi as versões mais a versão diesel e a versão a gasolina e notei uma grande diferença em termos de chassi de comportamento do eixo dianteiro mas acho que aí estás também a falar do anterior que o diesel já não se vende em Portugal por exemplo entretanto houve um facelift é verdade é a versão facelift nunca conduzi mas espero que algumas índiosincrasias daquela frente tenham sido resolvidas com este facelift eu pelo menos não encontrei nenhuma não me recordo mas pronto temos aqui alguém a apelar aos elétricos e a referir-se ao Smart elétrico eu pensei que estamos já fora do orçamento porque estamos e o Smart eu não o Smart tem sempre a bateria descarregada não é? no máximo 120 km de autonomia 120 e com muita calma 120 e há quem diga que em utilização real pode ser menos de 100 o que efetivamente não é muito bom negócio o custo por cada km de autonomia é um bocado alto e temos aqui mais um comentário do Duarte Mercedes é que licença para mim só o Leaf o GTR os Infinity ok o GTR custa um bocadinho mais de 20 mil euros mas nós estamos 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 de acordo se alguém contra um GTR entre um Mickey olha Guilherme está aqui uma questão para ti que é e se saísse também um Skoda Fabio RS aí já houve em tempos um Skoda Fabio RS creio eu até com o motor diesel não foi essa memória não me traiçou foi foi a primeira geração exatamente era um carro giro e por acaso é uma coisa que as pessoas mas não não vou dizer grande parte das pessoas desconhece a Skoda em tempos era considerada a Porsche de leste porque tinha um pequeno carro com motor atrás que andou a vencer e a dar tareia nos Porsche e BMWs inclusivamente a FIA teve de alterar as regras dos turismos na Europa porque havia um pequeno RS 130 acho que era este o nome do carro que andava a dar uma tareia em todos os carros porque era leve tinha potência suficiente e pronto e os construtores mais deste deste lado da cortina não andavam a achar muita 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 graça depois na década de 90 houve um regresso da Skoda aos rallies saiu a Seat já no grupo Volkswagen entrou a Skoda e começaram a surgir alguns modelos RS muito giros e e eu gostava desse Fabio desse Fabio RS e não me importava de ver agora um novo ressurgimento de um Fabio em versão faca nos dentes bem agora temos aqui muitos comentários também a fazer referência ao Fiesta que é um carro espetacular e que eu acho que nós ainda não referimos sim é um carro espetacular e consegues comprá-lo por menos de 20 mil euros tem um bom tem um excelente motor EcoBoost de 3 excelentes aliás é um motor que tem ganho imensos prémios é um motor bastante premiado vários anos consecutivos a ganhar prémios já conduzi vários Ford Fiesta e foi um carro que sempre agradou imenso e tem mesmo a versão ST-Line para quem gosta de um utilitário com um aspecto um bocadinho mais desportivo é um excelente carro portanto sim seria uma excelente opção também era um comparativo que eu gostava de trazer aqui ao canal de Youtube era colocar frente a frente Ford Fiesta ST-Line contra Seat Ibiza FR ali acho que são dois dos modelos mais interessantes do segmento no que diz respeito a esportivos wannabe eu por acaso também estive a ver o Fiesta até devido à sua experiência com ele só que o Fiesta pelo menos na versão ST-Line já passa aqui o nosso nosso orçamento já fica a ser um desventimento sim então só tínhamos que ir para as versões sem ser a ST-Line para encaixar neste orçamento ou tínhamos que estar atentos a alguma promoção também obviamente para poder até há bem pouco tempo a Ford tinha uma promoção que eu acho que foi das melhores que vi nos últimos anos que eram Ford Fox por 19.990 euros é verdade 1.0 ST-Line que é um carro extremamente competente e neste momento acho que já não está disponível mas na altura deu o que falar agora vamos passar aqui para a opinião do João e antes de introduzir a opinião do João queria só fazer aqui uma referência porque desde o início deste podcast estão muitos muitos subscritores aqui no YouTube a dizer que o João só vai escolher Corsas não me pronuncio ainda não é a minha vez e como João como chegou a tua vez João agora tens mais de 200 pessoas constantemente à espera de saber qual é que é a escolha do João onde é o fim de meia só mais um à parte João antes de começar inclusivamente no nosso no direto nós fizemos no Instagram e quem ainda não nos segue no Instagram procure-nos nessa plataforma por razão automóvel nós fizemos ontem um direto a anunciar um passatempo que está a decorrer durante este fim de semana nesta nesta plataforma que é dedicada ao dia mundial do livro e tu podes ganhar um exemplar do livro Américo Nunes o Sr. Porsche mas durante esse isto para dizer o que durante esse esse direto houve houve muita gente a mencionar os clássicos que tu tens na garagem e os Corsas que já começam a ser conhecidos de norte a sul do país portanto venha de lá esse carro e será que vamos ter uma surpresa ou não eu acho que vão é assim a minha escolha é uma escolha que se prende com o estilo de vida que eu gosto de levar eu sou um grande fã da Opens Corsa e é verdade foi uma das possibilidades estive ali muito inclinado mas depois a escolha acabou por recair sobre o Dacia Docker Stepway com motor 1.5 DCI e há uma explicação muito simples eu gosto de acampar eu gosto de praticar ciclismo eu gosto de viajar com o meu cão e o Dacia Docker Stepway cumpre com todos esses requisitos eu não tenho que desmontar a bicicleta nem tenho que andar a trepar para cima do tejadilho para meter em cima das barras e eu não sou uma pessoa de estatura muito alta portanto tenho sempre alguma dificuldade para colocar a bicicleta em cima do carro e epá eu tive quase a escolher também um Dacia Duster mas não consegui a versão 4x4 por 20 mil euros então pensei epá mal por mal compro um carro que tem duas portas de correr portas traseiras isto é um derivado comercial portanto não há nada mais fácil para transportar a bicicleta do que isto é abrir aquelas duas portas atrás e atirar com a bicicleta lá para dentro e o cão pode ir sentado ao meu lado pronto não há problema não vai sujar muito os bancos só um pequeno problema o carro que estão a ver nas imagens eu não conseguia comprá-lo por menos de 20 mil euros com esta cor eu tinha que comprar em branco branco frigorífico mas enfim é um mal menor um mal menor para ter um carro que podia subir mini montes porque é mais alto e tudo e é muito muito enorme temos aqui um comentário do Helder Ribeira a dizer Yupi não é um Corsa nós inclusivamente também estamos bastante surpreendidos com a tua escolha eu posso dizer assim eu não estou totalmente surpreendido que tendo em conta a coleção de carros que o João tem onde se conta uma cangu uma Renault cangu do tempo de a senhora e tendo em conta a conversa que eu tive com ele em que ele até dizia que o sonho dele era ter uma cangu 4x4 esta Dacia Docker não me surpreende assim tanto como isso está dentro dos parâmetros que o João costuma ter oh Fernando olha que não estamos o João não está assim tão sozinho no que diz respeito a desejar carros derivados de comerciais ligeiros com tração às 4 rodas eu estive a trocar ainda há poucas horas e-mails com um leitor nosso que tem uma tem um Citroën Berlingo estão-me a ouvir? sim sim tem uma Citroën Berlingo com a versão Dungle 4x4 e as maravilhas do carro eu vi as imagens estavam nas nossas mensagens e aquilo era fantástico eu sabia que havia não sabia que havia cá em Portugal mas sabia que havia essa versão eu já tive a oportunidade de testar a nova Combo que no fundo é uma Peugeot Park é uma Citroën Berlingo com esse sistema e surpreendeu-me eu testei na Alemanha quando fui conhecer a nova Zafira e deu-me quase vontade de dizer olha escusa de me dar o bilhete de avião para regressar eu levo a Combo 4x4 pronto é um esforço que eu faço ir para Portugal assim mas fiquei surpreendido porque ela safa-se muito bem em todo o terreno e era mesmo um carro que eu gostava de ter porque uma vez mais permite-me levar tudo e ir mais longe daí esta escolha é uma escolha mais é racional mas tem muito a ver com o estilo de vida que eu acabo por gostar de falar recorda-me estamos a falar de um Dacia com motor diesel diesel sempre é um motor DCI 1.5 DCI com quantos cavalos com quantos cavalos 95 cavalos é suficiente é suficiente entretanto a minha internet caiu e eu por momentos pensei que tivesse ninguém deu conta ninguém deu conta de repente onde é que estávamos eu por momentos pensei que tu tivesse escolhido um Dacia acho que é verdade estou a brincar esta beleza que podem ver agora o meu computador foi abaixo não estou a brincar eu percebo eu percebo a tua escolha e em conversa com o Filipe não sei se disseram isso antes de começar o podcast o Filipe disse que este carro era espetacular para nós nós podíamos abrir a porta lateral e para fazer aqueles planos de carro a carro nos vídeos que era espetáculo este já tinha tudo em mente era já tudo a pensar até para o nosso futuro Renault Portugal e Dacia Portugal se nos estão a ouvir sabem a nossa morada podem vir cá deixar uma docker uma docker uma docker aqui para o pessoal entretanto chegamos já comentaram todos o carro do João ou não? é que eu caí e não ouvi portanto o que eu tenho a dizer então se já comentaram todos é João acho que é uma boa opção o João acabou por não nos dizer quais é que eram os restantes modelos que estavam na corrida por Corsa Corsa como é óbvio o Duster o Duster esteve ali mesmo até à última mas quando vi que não conseguia comprar a versão 4x4 e que tinha que depois andar a escalar para cima do carro para levar a bicicleta mudei de ideias e o Fiat Tipo por causa dos relatos de economia que o Fernando vai fazendo o motor multijet 1.3 mas ainda assim não tinha a versatilidade da docker portanto ah não não mas o Tipo era alinhado com a escolha por exemplo do Guilherme que também é um carro muito espaçoso exatamente só que o Scala está é uma questão de idade de projeto basicamente o Scala é muito mais recente e está um patamar à frente do Tipo em vários aspetos sobretudo a nível tecnológico e apesar e acho que não sei se aquela versão do multijet está esse preço penso que o diesel era muito difícil conseguir alguma coisa abaixo dos 20 mil euros e o primeiro era diesel ou era GPL o GPL também tem na Dacia por exemplo eu sei o Duster também mas é aquela questão tinha que subir para cima do carro para o Vaxo é muito cansaço é muito cansaço tu sabes que eu sou uma pessoa assim velha de espírito é muito trabalho não vou comentar olha agora que já deste a tua sugestão João vamos a ver aqui alguns comentários sobre o teu carro o Fábio Rodrigues disse que é uma boa escolha portanto parece que a escolha do João tem boa receptividade aqui na comunidade não é a escolha mais tradicional de todos não não mas o Fábio acrescenta que é uma escolha racional e é verdade também por este preço por 20 mil euros o João foi mais um dos que foi pela escolha mais racional o Guilherme com a Scala ele ia bater quase os 20 mil o João também conseguiu bater quase os 20 mil mas vai para um carro diesel e que dá para levar a família toda e mais malas e o cão e o cão há uma série de coisas depois o Claudio diz que prefere o novo Corsa João dá-se é que não tens aqui um amante da Opel também e pronto e depois tinhas aqui alguns pedidos para tu escolheres por exemplo o Fiat Panda 4x4 eu não sei se o Fiat Panda já não se vende depois não não se encaixa no preço é isso deixa-me escovilhar um bocadinho e depois é a questão do espaço eu adoro Panda sim sem dúvida eu tentei convencer a minha irmã a comprar um Panda 4x4 não se deixou convencer eu disse eu uso o carro não te preocupes tu compras eu uso mas ela eu adorava ter um Panda 4x4 adorava aliás eu e o Guilherme há até há bem pouco tempo tivemos aí um dia à tarde tivemos foi por pouco não comprámos um Panda 4x4 foi por minutos o carro tinha sido vendido naturalmente não era novo era usado era um Panda 4x4 bem usado dos primeiros bem usado mas nós queríamos muito comprar o carro para o restaurar e foi foi-se embora foi uma questão se tivéssemos ligados meia hora mais cedo tínhamos fechado o negócio mas já estava já estava vendido eu por acaso agora também aconselhei a minha irmã a comprar um carro e por acaso não foi para um Scala porque ela não gosta de ela gosta de subs mas acabou por escolher um Kamik acabou por escolher um Kamik mas andou ali muito na dúvida Kamik a Seatrona Hyundai Kawai o que não falta são alternativas neste segmento em boa verdade olha só só uma pequena atualização o Panda 4x4 não encontra à venda porque agora a Fiat está a vender nova versão Mildagris e ainda só está associada acho que há a versão de tração às duas rodas eu lembro-me quando nós estivemos a ver os Pandas que fui ao site e não vi lá portanto deve ter sido por causa disso por isso que eu estava a dizer que achava que não estavam a vender neste momento Diogo sabes para que é que serve o Panda? não é Pandar 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 pronto vamos embora depois desta vou-me embora drop the mic drop the mic será o João o único a escolher um diesel? bem isso leva-nos agora à minha escolha antes de irmos aqui para ver os comentários é a minha vez sou o último e sim o João é efetivamente o único que escolhe um diesel lamento para aqueles que estavam à espera que existissem mais diesel até porque não é nada fácil com este orçamento de 20 mil euros para um carro novo escolher um carro diesel e então foi muito difícil para mim fazer esta escolha acho que não foi fácil não deve ter sido fácil para ninguém porque 20 mil euros não é um orçamento é um orçamento limitado temos que pensar muito para que é que usamos o carro já todos nós dissemos o que é que procurávamos num automóvel eu para mim um carro tenho que dar para ir para o trabalho tenho que dar para umas viagens mais longas eu não tenho filhos por isso não necessito ter muito espaço interior ainda por isso se comprasse um carro com preço até 20 mil euros e não querendo chegar aos 20 mil euros para poupar algum dinheiro o carro que eu comprava neste momento era o Peugeot 208 e vou-vos explicar porquê primeiro porque e obviamente que tive que fazer neste foi muito difícil escolher entre o Peugeot 208 e o Renault Klee há algumas coisas que eu gosto mais no Renault Klee há outras que eu gosto mais no Peugeot 208 mas desde que conduzi os dois carros que gosto um bocadinho mais se não para não dizer até um pouco mais consideravelmente do da condução do Peugeot 208 e da dos materiais do interior do cockpit ter aquele formato e eu nunca fui um grande defensor do iCockpit que tem um volante mais pequeno mas acho que a Peugeot tem vindo a melhorar no iCockpit e acho que nesta geração efetivamente está bem melhor do que noutros modelos que eles lançaram com o iCockpit quando iniciaram esta vaga de interiores e depois porque por 18.670 euros tenho aqui a minha cábula podemos comprar um 1.2 PureTech que é um motor a gasolina com 100 cv e tenho aqui uma vantagem face ao Clio é que temos uma caixa de 6 velocidades e o Clio tinha a caixa de 5 e eu entre um e outro eu prefiro um carro com uma caixa de 6 velocidades principalmente porque faço alguma autoestrada costumo ir ao norte algumas vezes para visitar amigos e família e então achei que era mais confortável de conduzir em autoestrada e também porque gosto do aspecto do carro acho que é um carro bastante original gosto muito do design do estilo do 208 e acho que o Clio é um carro mais previsível a esse nível e eu gosto de coisas um bocadinho mais diferentes e não sou o único até porque para defender-me fui ver as vendas e vi que o 208 lidera as vendas nos particulares portanto ok eu sou um particular portanto boa acho que estou a pensar bem mas pronto mas eu imagino que vocês possam discordar de mim é difícil é difícil é difícil discordar de ti porque tu disseste tudo é uma escolha muito mas é que mesmo muito difícil escolher hoje um carro de segmento B os carros de segmento B estão maiores estão mais bem construídos têm um conteúdo tecnológico fantástico os motores são todos muito capazes estes novos propulsores auxiliados por um turbo são mais competentes agora que vejo aqui esta alavanca de mudanças que estava agora a passar caso estejam a pensar comprar um Peugeot 208 façam um pouco de esforço e optem por esta versão 1.2 por tech de 100 cavalos não vão para a versão 1.2 de 75 cavalos não são só menos 25 cavalos de potência têm muito menos binário e têm uma caixa de apenas 5 relações o carro eu tenho um Peugeot 208 anterior geração com esse motor e não vou dizer que é um motor sofrível porque não é mas é um motor que se sente muitas vezes curto em estradas um bocadinho mais rápidas ou quando levamos mais passageiros vale muito a pena fazer o esforço e levar para casa a versão de 100 cavalos com a caixa manual de 6 velocidades era só a nota que eu queria fazer Fernando o que é que tens a dizer? acho uma escolha muito interessante nunca conduzia essa versão de 100 cavalos só conduzia a versão de topo a GT Line de 130 cavalos com a caixa automática com todos os os verlicoques mas eu gostei de conduzir o carro tendo em quanto é essa experiência não tem que era um carro bastante robusto ou seja em termos de condução nota-se que é um carro bastante robusto está até bastante bem sonorizado agora o motor de 100 cavalos eu experimentei foi no outro no seu modelo irmão ou primo como que queiramos chamar que foi o Opel Corsa o Opel Corsa esconde o sorriso João esconde o sorriso faz favor e pronto tendo em conta a experiência com o Corsa gostei do motor no Corsa não sei se tem o mesmo tipo de calibração no 208 mas o motor era bastante vivo só temos que ter mantido ali acima destes 2000 tanto o Corsa como o 208 em termos de espaço que não são propriamente os mais os mais habitáveis no segmento mas como tu disseste uma opção não tem necessário de iniciar de espaço também foi mais com essa ideia o Clio tem um bocado mais de espaço nesse aspecto leva vantagem mas pronto havia ali pontos que eu gostava mais também gosto mais do infotainment do Clio na verdade mas no final não sei até que ponto é que iria necessitar de tanta coisa tecnológica porque eu bem entre isso ou uma caixa de 6 velocidades para este valor se calhar preferia mesmo uma caixa de 6 velocidades sinceramente Diogo deixa-me fazer um convite a todos aqueles que nos estão a ouvir em direto para verem o comparativo que nós fizemos no início deste ano entre o Clio e o 208 nós queríamos trazer mais comparativos aqui ao nosso canal é algo que não está descartado porque brevemente vamos voltar à estrada mas queríamos já ter trazido mais comparativos mas infelizmente o Covid-19 trocou-nos as voltas isto para referir o seguinte o 208 não é tão mais pequeno que o Clio por dentro eu sujeitei os dois à fita métrica o mais duro de todos os testes e o mais certo e as cotas de habitabilidade traseira são muito próximas mesmo muito próximas a grande diferença entre o 208 e o Clio isto faz toda a diferença para quem tem miúdos pequenos e tem de andar a pôr cadeirinha tirar cadeirinha é a acessibilidade dos lugares traseiros a porta do 208 fruto daquela carroceria é um bocadinho mais estilosa o acesso é muito mais difícil do que no 208 e o carro parece mais acanhado quando na verdade nem é assim tão mais acanhado do que o Clio o Clio teve a Renault teve em consideração mais uma utilização mais alargada ou seja permite quem tem filhos consiga fazer do carro uma verdadeira arma de transporte tem uma boa apertura de portas como disseste tem mais capacidade de bagageira mas pronto o Peugeot 208 foram feitas algumas cedências aquela plataforma CMP aquela plataforma multi energias do grupo SA que é muito interessante porque permite ter motores diesel a gasolina permite ter motores e permite ter carros 100% elétricos também tem alguns pronto tiveram que abdicar um bocadinho da habitabilidade mas principalmente também da volumetria da bagageira que sai prejudicada mas no meu caso como referi ao contrário do que uma aqui o Filipe Castanheira aqui o nosso disse que achava que eu tinha filhos não tenho filhos ainda não tenho filhos mas sem dúvida nesta fase da minha vida escolheria escolheria este carro se calhar daqui a algum tempo se calhar não era isso que faria temos aqui também algumas outras questões e que são relevantes efetivamente por exemplo aqui o Hélder em Ribeiro diz que o Peugeot 208 sem o GT Line é fake toy não é tão bonito não é tão bonito é um facto não digo que seja fake toy aqueles foróis full led com a garra de leão fazem muito pelo aspecto fazem muito pelo aspecto do 208 sem dúvida mas acho que não tirando alguns extras o ramalhete não fica assim tão não fica assim tão feio quanto isso depois havia um problema eu ainda tentei puxar aqui para o GT Line mas o preço já sai fora do orçamento e não dava para caber aqui nos 20 mil euros e esse era o objetivo porque sim se conseguisse encaixá-lo nos 20 mil euros não escolheria o Allure que é a versão que eu escolhi que custa 18.670 euros escolheria sim o GT Line que é a versão que o Guilherme também tem ali no vídeo neste comparativo olha a fita métrica é verdade curiosamente curiosamente ainda falando aqui das minhas opções o Clio tem para quem gostar quem quiser abdicar da caixa de 5 velocidades para quem quiser ter um bocadinho mais de bagageira e gostar de um aspecto mais desportivo abaixo dos 20 mil euros é possível comprar o RS Line que tem um aspecto um pouco mais desportivo do que o 208 Allure portanto acho que é uma questão de opção ambos são muito bons no nosso comparativo o comparativo que tu fizeste ficaram taco a taco foi mesmo muito difícil eu lembro-me de todo o trabalho que foi feito e foi mesmo muito difícil tomar uma decisão nós chegámos ao ponto de ir medir o ruído interior de cada carro para podermos ajuizar verdadeiramente qual é que era melhor em alguns aspectos nós levámos este comparativo aliás nós levámos tudo muito a sério em todos os conteúdos que fazemos mas quando colocamos em em frente a frente dois modelos que são dois super sumos de vendas recai sobre nós uma responsabilidade adicional e fizemos todas as medições que vocês possam vocês possam imaginar tudo para quê? para que o resultado final seja o mais fidedigno possível mas sempre é sempre importante referir isto a decisão final é tua depende muito quando os carros são tão equiparados ao teu gosto pessoal e às tuas necessidades particulares estes carros que nós estamos aqui a escolher podiam quase com a mesma naturalidade serem outros como por exemplo o Volkswagen Polo ou o Seat Ibiza ou o Autocorsa ou o Autocorsa ou o Ford Fiesta ou o Ford Fiesta ou o Hyundai i20 as escolhas são tantas e são tão boas que é felizmente para nós consumidores e infelizmente para nós que é cada vez mais difícil fazer a avaliação dos carros e diferenciá-los escolher um carro porque eles estão cada vez melhores olha temos aqui mais alguns comentários que gostava de destacar agradecer a todos aqueles que acham que é uma boa escolha de facto já vi aqui muitas pessoas a apelar à escolha do 208 efetivamente é um carro que tem tido muito boa aceitação por parte do público pelo menos nós recebemos e-mails e comentários de muitas pessoas a elogiar o carro e a fazer perguntas sobre o carro tens aqui uma pergunta para ti Guilherme do Bruno a perguntar como é que se chamava aquela época que usaste no vídeo de medição Bruno eu já tinha estado aqui a olhar para o telefone mas das duas uma ou se chama decibel X ou se chama db meter mas eu tenho eu tenho um telefone da Apple não sei não sei que sistema operativo é que usas mas de qualquer maneira indo à app store do teu telefone e se colocares db db meter qualquer coisa assim deste género certamente vão-te vão-te dar várias 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 soluções e quero só fazer mais uma nota o aparelho que nós usamos era um telefone não é propriamente para medir com exatidão valores mas sobretudo para ficarmos com uma ideia mais próxima daquilo que cada um cada carro faz e como é o mesmo aparelho para dois carros conseguimos tirar dali algumas algumas ilações mas nós queremos continuar a evoluir nos nossos comparativos não queremos que seja um canal de entretenimento que as pessoas só vêm para se entreter um bocadinho nós queremos que vocês olhem para o nosso canal do Youtube e digam sim aqui é um canal onde eu posso ir posso ouvir e posso ter em consideração a opinião a nossa opinião para escolher aquele que eventualmente é o nosso próximo carro por isso é possível que no futuro nós adicionemos mais algumas métricas de avaliação nos nossos testes mas para isso vão ter de subscrever vão ter de ficar atentos e sobretudo vão ter de esperar que esta pandemia que nos está a assolar passe que deixe exatamente temos aqui uma coisa que eu gostava de vos perguntar e vem no seguimento do comentário do nosso subscritor o Miguel Soares que pergunta num carro pequeno prefira caixa de 6 manual pronto se for o 3008 prefira caixa automática de 8 vocês num carro pequeno preferem uma caixa de 6 preferem sempre uma caixa de 6 ou para vocês é um bocado indiferente ser uma caixa de 6 ou uma caixa de 5 velocidades 6 mais é sempre melhor agora falando eu não gosto muito de caixas de apenas 5 velocidades porque eu sou uma pessoa que gosta muito de conseguir consumos baixos todos vocês aí sabem e quem tem vindo a acompanhar os nossos podcasts os nossos diretos também já se deve ter percebido então quanto mais relações de caixa eu tiver por norma melhor os consumos consigo alcançar e 5 acaba sempre por ser um bocadinho curto se bem que por vezes são a melhor solução para tirar mais proveito do motor mas 6 principalmente como um dos comentários menciona em autoestrada acaba por se levar sempre uma mais-valia porque vamos ali quinta sexta 120 ali sempre com o cruce control certinho a compreender os limites e baixar os consumos sempre acaba sempre por ser a melhor opção Guilherme a melhor opção é sempre automática sempre se não puder ser automática quanto mais relações melhor eu acho que cada vez mais vale o esforço financeiro comprar um carro com caixa automática porque as caixas estão muito competentes os preços já não são proibitivos e para carros que tendencialmente andam muito em cidade o conforto de utilização de uma caixa automática não tem nada a ver com uma caixa manual se estivéssemos a falar de desportivos até 350 cavalos eu diria ou até 400 cavalos eu diria ok caixa manual mas de resto sempre sempre caixa automática Fernando vou na opinião do Guilherme no sentido se vamos conduzir sempre em cidade uma caixa automática realmente é melhor e as caixas estão a evoluir e quase estão a agradar pois ok não 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 o mais importante com o número de velocidades é o escalonamento da caixa em si porque eu pelo menos nos últimos anos grande parte dos carros com a caixa manual que temos apanhado nota-se que para favorecer os consumos as relações são bastante longas e acaba por tirar até algum gozo de ter uma caixa manual indo para o campo de amante realmente oposto posso falar da minha experiência pessoal como a Swift Sport que tem uma caixa de 5 velocidades relações bastante curtas aquilo pá esqueçam a autoestrada com aquilo porque realmente naquele carro faz falta uma sexta para a autoestrada mas por outro lado eu em quinta na autoestrada aquilo tem tempo pulmão a 140 a 150 eu não ando a estas velocidades estou apenas assim hipoteticamente hipoteticamente um exercício hipotético porque aquilo tem uma força descomunal mesmo na velocidade mais alta pá mas pronto o mais importante com o número de velocidades é mesmo o escalonamento da caixa que eu acho que andam exageradamente longas e nós temos apanhado alguns carros até nos testes que fazemos e depois acabamos por referir isso nos testes que também fazemos que realmente são muito longas mas por outro lado temos consumos muito na maior parte dos casos muito interessantes sim eu tenho concordado com o Guilherme também acho que carros com caixa automática para a utilização de ansiedade são muito melhores muito mais confortáveis também no entanto eu percebo que neste segmento às vezes 700 euros 1200 euros a mais ou até 1500 euros em alguns modelos pode ser muito dinheiro portanto também percebo porque é que se vendem mais carros propostas neste segmento com caixa manual eu próprio se tivesse de comprar um modelo deste segmento não sei se não provavelmente comprava com caixa manual porque depois o preço final fica um bocadinho fora e às vezes já estamos a entrar em segmentos acima de propostas com caixa manual neste segmento e começamos a pensar será que consigo viver com uma caixa automática ou até conseguir viver também com uma caixa manual portanto acho que era acho que era por isso o Filipe Abra diz que aquela docker ia dar jeito boa o Filipe veio lá das catacumbas só para dizer o Filipe o Filipe que eu combinei uma coisa com ele no início deste podcast que foi à dada altura mostrar mostrar aqui os bastidores deste direto e então vou introduzir aqui o Filipe estás bom Filipe? tudo bem digam lá o Filipe que ele está ali ele está ali a editar o aqui o o direto está a selecionar comentários está a meter também banners que estão a passar em baixo está aqui a ajudar-nos para nós não perdermos nada 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 estamos concentrados aqui connosco Filipe até já um abraço até já boa continuação obrigado e pronto digam aí o Filipe que ele é muito muito para além de ser muito porreiro ele é que edita os nossos vídeos ele é que filma e pronto e também tem todo o mérito dos vídeos que estão no nosso canal do YouTube e que vocês tanto gostam já que nós já todos demos a nossa opinião vamos aqui ver uns comentários acho que acho que era acho que era interessante olharmos aqui para o que nos tem perguntado então aqui o João Maravilhas pergunta Captur não? já não é a primeira pessoa a perguntar pelo Captur o Captur tem um preço a bater nos 20 mil euros versão base portanto poderia entrar até numa versão mesmo base 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 sem extras nenhum ou com os mínimos olímpicos de opcionais poderia entrar nesta lista o que é que vocês acham sobre o Captur pessoal? Guilherme então a minha opinião sobre o Captur é um é um SUV muito bem conseguido nesta sua segunda geração é um carro que evolui imenso face à primeira as suas vendas falam por si mas acho que precisa de um bocadinho mais do que aquilo que a versão dos abaixo dos 20 mil euros oferece para ser uma alternativa ao nível daquilo que merece quando nós optamos por um SUV queremos um bocadinho mais de apelo queremos um bocadinho mais de equipamento estamos na disposição de gastar um bocadinho mais e acho que para comprar um Captur falando naturalmente do preço antes de qualquer tipo de negociação com o concessionário para termos um Captur como merece ser tido temos de gastar um bocadinho mais mas é um excelente modelo como de resto praticamente todas as opções deste segmento começando do mais baratinho no Kia Stonic ao Seat Arona que tem um excelente compromisso conforto chassi ao Skoda Kamik ao T-Cross que é substancialmente mais barato o Opel Crossland X Peugeot 2008 eu não queria estar na posição de quem está à procura de um SUV de segmento B porque as escolhas são cada vez mais e mais difíceis de tomar Fernando o que é que tu achas do Captur mais ou menos a mesma coisa que o Guilherme só para dar aqui um passinho atrás por causa da nossa conversa manual automática eu tive a oportunidade de testar os dois Capturs com a caixa manual e com a caixa automática a caixa manual estava associada ao motor diesel ou seja foge completamente aqui desta nossa discussão mas tenho que referir isto nunca a caixa manual do Captur é fenomenal fiquei bastante surpreendido até sobretudo com a calibração do pedal de embreagem acho que não capa nenhum pedal de embreagem tão bom como o do Renault Captur o que me deixou bastante surpreendido foi algo que não estava à esfera mas é como o Guilherme diz acho que este carro já está pronto as versões de acesso são algo pobres por assim dizer e como o Guilherme disse acho que temos que subir um bocadinho mais o orçamento para tornar uma proposta até para termos uma convivência pacífica com o carro ao longo dos tempos e para não nos chatear e dizer pô essa falta é mesmo isto ou pô essa falta é mesmo aquilo mas sim não deixa de ser mais forte opção acho que o carro amadureceu bastante bem nesta segunda geração e até do meu ponto de vista até rivaliza com os chamados pequenos familiares isto para mim poderia ser uma opção relativamente por exemplo ao Scala que é um carro de segmento C porque em termos de oferta de espaço em termos de conforto em termos de dinâmica acho que não perde praticamente nada relativamente a um carro de segmento C o Gustavo Junquera também fala do Honda HR-V claro ótimo carro e eu não mencionei isto é o problema de nós tentarmos mencionar todos os carros que estão disponíveis é que nos escapa sempre algum mas o Honda HR-V é um carro e creio que esta Honda HR-V também tem aquele sistema de bancos mágicos não tem? exatamente é extraordinário é um sistema extraordinário é maravilhado maravilhado exatamente maravilhado exatamente são soluções muito interessantes que a Honda nos traz e que também de resto podemos encontrar no Honda Jazz que também é um campeão do espaço no segmento V é verdade a Honda diz que tem a habitabilidade de um classe S é assim uma declaração um bocado forte deve ser o metro quadrado mais barato que tu podes comprar sim não sei se a Dacia Docker do João não está ali muito perto olha mas eu não vou considerar o Dacia Docker aqui para as nossas contas porque aquilo é é um derivado de um carro comercial com passageiros tínhamos aqui um comentário há pouco que dizia que a Dacia Docker era um Kangoo com 15 anos é verdade é pá isso é um bocado injusto não é é um bocado injusto é não é pá a própria Kangoo tem 15 anos atualmente é uma Kangoo é uma Kangoo não é mas é assim tendo em conta o contas que temos hoje em dia temos motores modernos temos já tecnologia lá presente não é uma Kangoo com 15 anos não considero isso mas vamos só uma nota só uma nota vocês já viram a quantidade de carros se nós subíssemos só um bocadinho a fasquia para 23 mil euros a quantidade de outros carros que entravam aqui o Duster 4x4 eu necessito eu adoro o Dacia Duster mas adoro o Dacia Duster mas à medida que os anos vão avançando eu preciso de sentir um bocadinho mais de qualidade à minha volta e adoro atenção adoro o Dacia Duster e a versatilidade do carro e a versão 4x4 vai em sítios que são impensáveis por aquele valor talvez só o Jimny é que o consiga acompanhar mas o Peugeot o Peugeot 2008 é a Peugeot de facto nota-se uma evolução brutal e uma aproximação àqueles que eram os estandardes que lançávamos mais habituados nos modelos germânicos na sua gama e o 2008 é um carro que vocês estão a pensar num SUV de segmento B tem de estar aliás devem de estar todos porque é cada vez mais difícil escolher isso é melhor tirar um mês de férias porque são tantas propostas hoje em dia que faz um dos estandos vais para o outro vais para o outro estás sempre a correr de estandos Guilherme tu quase não conseguias filmar aqui com a quantidade de novoeiro que estava novoeiro e chuva este vídeo foi um parto muito complicado como tu podes ver ali junto ao 2008 a laranja tem uma enorme poça de água foi difícil gravar este vídeo tivemos muito pouco tempo porque na altura em que ainda havia voos a TAP atrasou-se então tivemos o programa cortado para metade eu e o Filipe tivemos de acordar às 5 da manhã esperar pelo sol pelo sol abrir entretanto abriu mas como podem ver não abriu muito porque havia muito pouca luz e como nós éramos os últimos esta apresentação internacional decorreu durante sensivelmente 4 semanas e os portugueses foram dos últimos a testar o 2008 então nós estávamos a testar o carro e à nossa volta estavam a desmontar tudo e nós entregámos o carro e o carro da apresentação foi diretamente para foi literalmente assim entreguei as chaves e o carro subiu para cima de um caminhão e foi embora mas acho que o resultado final não compromete isso é o mais importante temos aqui um carro que nos tem sido aqui o Hugo Silva está a pedir e que tem e que tem sido um carro que algumas pessoas têm comentado que é o Yaris 1.5 Iron epá não acho que não é agora uma alternativa talvez talvez não vou ser tão categórico na minha afirmação é um modelo em fim de vida que já acusa o peso dos anos quando falamos em carros em final de vida por vezes podem surgir oportunidades de negócio muito interessantes mas mas lá está é um carro em final de vida que já acusa quanto a mim não sei a vossa opinião muito o peso dos anos e que face à geração que está prestes a chegar se não é que já entrou em comercialização não tem nada a ver o novo Yaris estamos a falar do novo Yaris eu ainda não sei o preço na versão 1.5 Hybrid se for o novo espetacular se for aquele que estava em comercialização desde de 2017 creio que de 2016 mais vale esperar pelo novo é verdade e eu tive a oportunidade de conduzir o novo Yaris e digo-vos que fiquei bastante surpreendido com o salto que a Toyota deu neste Toyota Yaris tu estiveste na revelação mundial estática entretanto eu conduzi o carro em Cascais porque quem não está a ouvir isso não sabe a Toyota terminou o desenvolvimento do Yaris em Portugal e este Yaris que o Felipe está aqui a mostrar e só depois de te ouvir só depois exato só depois de ouvir só depois de ouvir por isso é que o carro tem aquela camuflagem na parte inferior da carroçaria é apenas para dar a noção que não é um produto final e efetivamente era um produto 99,9% finalizado ainda que a Toyota estivesse em afinações finalíssimas já com os seus engenheiros e também aproveitar o cenário português para dar formação a elementos da equipa deles principalmente da Toyota Europa mas vieram pessoas da Toyota de todo o mundo e foi uma experiência engraçada podemos trocar algumas impressões e efetivamente o carro evoluiu muito mesmo muito tanto que o carro evoluiu tanto que só agora com esta plataforma é que a Toyota decidiu como nós todos sabemos porque toda a gente que está a ver este vídeo já leu a entrevista aos responsáveis da Toyota só agora é que a Toyota decidiu lançar um SUV B com base no Yaris porque só agora é que considera que tem um produto mesmo detalhado para o mercado europeu e ao gosto dos europeus que é o mercado onde os SUVs de segmento B fazem todo o sentido portanto sim temos aqui o Gustavo a dizer que o Yaris lembra o CGR se calhar aquela assinatura traseira das luzes é um bocadinho é um bocadinho mais é um bocadinho mais similar mas deixa-me ver o que é que temos aqui mais de comentários o que é que eles querem dizer aqui sobre o Yaris querem dar alguma nota eu posso deixar uma nota eu posso desculpa João primeiro não não da tua nota porque eu ainda não vi o carro ao vivo é só expectativa mesmo de experimentar porque realmente eu no anterior só andei à pendura e agora olho para o novo e parece-me ser um carro mais agradável de andar à pendura é mais é mais agradável é mais agradável de andar à pendura e será certamente aliás o Diogo já o referiu muito mais interessante de conduzir esta nova plataforma TNGA Toyota New Global Architecture na versão GA-B que é a versão segmento B da plataforma foi pensada mesmo para dar um feedback mais interessante de condução e o carro em termos de proporções é dos mais pequenos do segmento do segmento B mas por dentro até nem é assim tão acanhado quanto isso e este motor 1.5 Hybrid de nova geração quarta geração da tecnologia híbrida da Toyota consegue andar mais de 70% do tempo em cidade em moto 100% elétrico estamos a falar de um motor com 91 cavalos a gasolina auxiliado por uma unidade elétrica com 81 cavalos por uma potência total combinada de 116 cavalos a memória não me falha e consegue ter o melhor dos dois mundos consegue ter o melhor das motorizações a gasolina no que diz respeito a despreocupações com a autonomia e com os carregamentos e com essas coisas todas que chateiam e por outro lado como tem o sistema elétrico também permite em cidade uma excelente relação em termos ambientais e também da agradabilidade de condução portanto vamos esperar que ele chegue ao mercado nacional para para dizer mais umas considerações sobre ele aqui o Sérgio está a fazer uma pergunta que é irrelevante que é se o espaço interior do Iaris é bom é não é um espaço não é mau não é o carro mais espaçoso do segmento a bagageira quanto a mim provavelmente é aquela aquela parte do carro que deixa um bocadinho a desejar até porque a Toyota decidiu não aumentar o espaço mantém o espaço da anterior geração que já não era referencial eu não tenho agora de memória os litros certos da bagageira teria que voltar a ver os números mas na altura que fiz este teste que já foi há alguns meses foi uma das coisas que eu reparei e também disse isso no vídeo outra coisa que eu acho que a Toyota tem de rever urgentemente e o Iaris infelizmente apesar de ser um modelo novo continua a ter a ter algo que eu acho que podia ter mudado já que é um sistema de infotainment mais interessante não acho que o sistema de infotainment de entretenimento da Toyota seja muito bom sinceramente acho que está bastante datado tem mesmo que mudar e a última vez que falei com responsáveis da Toyota sobre isto que foi na altura em que eu e o Filipe fomos gravar este vídeo a Cascais eles disseram-nos que era algo que estavam a fazer que era pronto que era a investir num novo sistema de infotainment ainda assim tem Apple CarPlay portanto ou Android Auto portanto quem ligar o smartphone pode esquecer mas e sabes que isso foi algo que a Toyota durante muito tempo foi resistente que foi a colocar Apple CarPlay e Android Auto nos seus carros e durante alguns anos já os grande parte dos construtores estavam a oferecer carros com esta tecnologia em segmentos nos mesmos segmentos a Toyota ainda não tinha ainda não tinha adotado este sistema tão básico que é basicamente ok liga-se o teu telemóvel e ficas com a informação toda representada no sistema de infotainment mesmo que ele não seja bom não interessa porque tudo o que tu queres vai estar ali a Toyota defendia-se sempre a dizer que estava muito muito convencida de que o seu sistema que era o melhor e que não ia fazer nada disso sempre muito orgulhosa sobre é interessante falar com os responsáveis japoneses da Toyota durante vários anos a posição deles era essa mais recentemente e inevitavelmente tiveram de mudar e agora já tem Apple CarPlay e Android Auto nos carros finalmente é uma coisa interessante temos aqui temos aqui mais um comentário interessante que é boa tarde durante os testes conseguiram ter uma ideia real de consumos não eu não consegui ter uma ideia muito aproximada porque quando fomos testar este carro o tempo de teste foi muito curto portanto nós vamos mesmo ter que testar o carro de forma mais prolongada porque não não temos por hábito de dar a nossa como é que se suma dizer a nossa opinião sobre consumos sem verdadeiramente ter tido tempo para verificar se os consumos são são aqueles que são reais ou não portanto sim mas agora no que diz respeito a consumos finalmente temos as normas da WLTP cujos os consumos anunciados já se aproximam muito daqueles que são os consumos reais que podemos expectar até uns anos atrás até o ano passado nós tínhamos a norma na EDC em cujos carros anunciavam um litro e meio ao 100 e depois nós íamos conduzir e o carro consumia 11 litros ao 100 estou a exagerar mas o desfazamento crescia ano após ano com aumento e incremento dos sistemas eletrónicos nos carros agora se olharmos para a norma da WLTP e os consumos anunciados forem esses já podemos olhar para ali e dizer ok este carro consome mais ou menos ainda que esteja sempre dependente de conduzirmos mas mesmo assim mesmo assim tenho verificado em alguns modelos que ainda há discrepâncias gigantes mas são cada vez menos a maior parte dos modelos que andamos a testar dá para perceber que quando temos aqueles consumos oficiais imagina um carro que anuncie 6 litros e tal aos 100 não é difícil atingir aquele valor nem fazer hypermiling nem fazer nada mas tenho apanhado outros carros que simplesmente não consigo nem pôr no meu chapéu de João consigo atingir os consumos que as marcas anunciam mas são poucos são poucos os carros que isso acontece ou seja cada vez menos o que são boas notícias sem dúvida daí a importância de ver o site da Razão Automóvel e o nosso canal do Youtube antes de comprar um automóvel vamos aqui aos últimos comentários antes de acabar já vamos com uma hora e um quarto de direto a ver se não ultrapassamos o tempo do anterior direto que foi uma hora e meia ou mais de uma hora e meia acho eu já tenho a Franca a pedir para ir para casa então daqui a um bocadinho já vai temos aqui o Alexandre Oliveira que está um bocado confuso Alexandre nós já elegemos tens de voltar atrás no vídeo porque o início do vídeo foi todo a falar sobre as nossas escolhas portanto tens de voltar a ver para trás e temos aqui um comentário repetido e agora vamos responder assim a comentários mais off topic me enganem RS manual ou automático? manual muito rápido manual 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 rápido se ativiza a CUPRA vai sair quem é que responde? não não vai sair pronto temos pena mais mais vamos aqui escolher mais vocês se tiverem últimas perguntas pessoal bora vamos escolher mais aqui temos aqui temos aqui temos aqui temos aqui ok o Luís de Freitas diz ou escolheu o Paulo ou escolheu a Ibiza do segmento B boas escolhas já falamos aqui sobre eles também agora lá vem mais comentários mais um bocadinho olha Guilherme temos aqui o Tiago Oliveira dirijo um comentário diretamente a ti Guilherme foi por ver um vídeo da razão automóvel do Hyundai 20 que acabei por comparar o carro boa olha boa escolha boa escolha boa escolha não sei que motorização é que tu escolheste mas espero que tenhas escolhido a versão 1.0 este vídeo tem uma este vídeo tem uma particularidade que foi foi feito com com o Filipe o Filipe não estava não estava muito bem de saúde neste neste dia estava com uma estava muito indisposto mas ainda assim não desmobilizou e apesar de toda a minha alegria que era patente ali naquelas naquelas imagens conseguimos gravar conseguimos gravar o vídeo depois tivemos vários problemas técnicos e não pudemos ter o número de planos que gostaríamos deste carro mas é uma proposta muito interessante e é impressionante a solidez do habitáculo do Hyundai i20 é um pouco como é um pouco como o Skoda Scala pode não ser o mais apelativo de segmento nem a proposta que nós olhamos e dizemos que nos apaixonamos logo à partida mas é um carro muito franco muito honesto e bastante bastante interessante que cumpre em todos os pontos não foi o único tenho também um amigo meu do Pinhal Novo que por acaso andou comigo neste carro acabou de andar nele e dois meses depois tinha um na garagem bem Nuno Silva não chegaste a tempo um grande abraço para ti também estavas aí triste olha chegaste bem a tempo de dar um abraço vamos fazer aqui mais um final 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 temos aqui algumas sugestões antes de acabarmos aqui este direto curtas teste queremos lives à noite pessoal se for possível claro ok o que é que vocês acham na hora deste live no instagram ou aqui deve ser aqui não é portanto quem está a ver isto deixe um comentário qual é que é a hora que preferem se preferem depois de jantar se preferem antes de jantar estamos abertos a tudo isto é tudo gente com vontade de fazer lives não há problema nenhum há aqui um carro que nós não falamos e que se eu tivesse diziam olha tens 20 mil dólares para gastar mas eu não queria gastar 20 mil dólares eu queria gastar muito menos e queria um carro mesmo baratinho baratinho assim para andar na cidade no dia a dia eu fiquei muito curioso temos um vídeo no nosso canal do youtube desse carro que até tem bastante visualizações agora até eu estou curioso o novo Hyundai i10 muito bom eu gostei bastante do carro eu tive a oportunidade de o testar aqui em Portugal e fiquei surpreendido porta-se muito bem a autostrada é pequenino mas parece um mini segmento B ele não se sente um segmento A está na minha opinião ao nível do que melhor se faz no segmento e acho que é uma opção a ter em conta porque podem ver até para o interior o interior parece um segmento bem miniaturizado gostei bastante por acaso digam uma coisa eu ainda não andei neste carro o Kia Picante por dentro tem a mesma tecnologia ou este está um passo à frente eu não sei não andei no Picante foi o Picante até há alguns anos foi o Picante até há alguns anos é isso que o Fernando está a dizer eu não ando com o Picante há algum tempo também mas eu acho que este é mais recente eu acho que o Picante vai lutar eu já me cruzei com imagens do R-Styling do Picante ou seja imagens espia e por exemplo vai ser atualizado com os conteúdos mais recentes do i10 pelo menos a nível de infotainment acho que este i10 até já está um passo à frente relativamente ao Kia pelo menos olhando ali para o interior eu também eu por acaso também gosto mais do eu gosto mais do design do i10 eu não sou o grande fã do design do Kia Picante sinceramente mas depois do R-Styling por dentro parece-se que encolheram um i30 um i20 e fizeram aquela fizeram uma amostra para andarmos em cidade todos os dias e atrás tem um espaço porreiro e continuamos a ter um bom espaço de bagageira também para aquelas coisas dia-a-dia para as compras não sei o quê e duas pessoas podem ir fazer umas férias nesse carro também que não ficam com falta de espaço o Sérgio Reis acrescenta Hyundai i10n isso é que era não há um n mas há um n-line há um n-line mas acho que não vai ser vendido por causa se não estou em erro infelizmente é o mesmo que o Kia Picante o GT-Line só que acho que esse n-line do i10 acho que não vem para cá pelo menos foi a última coisa que a última informação que tinha o Miguel Soares diz que antes de voltar a comprar virei para aqui para saber as vossas opiniões e considerar depois testar os vossos testes são ao detalhe e isso diferencia dos outros muito obrigado Miguel e fica à vontade sempre que tiveres em processo de compra podes enviar-nos um e-mail envia-nos um e-mail para geral arroba razonalto.com com as tuas dúvidas envia-nos uma mensagem no Instagram nós tentamos responder a todos os e-mails e mensagens que nos chegam às vezes não é possível porque nós tivemos centenas de e-mails e mensagens com perguntas e às vezes não conseguimos responder a todos mas temos aqui o caso do Gonçalo F que já fez 30 vezes a mesma pergunta pois é eu também estava a ver é justo é justo é justo o que diz de novo Golf Guilherme vá Gonçalo o live já vai já vai longo aquilo que eu te sugiro é que vejas o vídeo que nós temos aqui no nosso canal do Youtube ao volante do Golf 8 é aquilo que se espera de um Golf é do melhor que se faz no segmento em duas ou três palavras é verdade e estamos na reta final ficamos aqui com estas imagens do Guilherme ao volante do novo Volkswagen Golf que não é um carro até 20 mil euros mas também não está muito muito longe e pode ser até que seja o tema do próximo podcast ou do próximo direto aqui no nosso canal do Youtube logo vamos ver como é que vamos fazer esse como é que vamos debater esse próximo tema mas há uma coisa que é certa tu estás desse lado isso para nós é o mais importante contar com a tua companhia com os teus comentários e com as tuas visitas e com a tua ajuda a fazer-nos enfim crescer e a termos esta comunidade brutal que nós gostamos imenso é por isso partilhem o canal com os vossos amigos exatamente isso mesmo partilhem o canal digo aos vossos amigos sigam o Razão Automóvel apoiem as obriguem-nos a obriguem-nos a subscrever o canal apoiem os portugueses que estão a fazer conteúdos gratuitos para uma comunidade que está a crescer e que enfim já somos quase 90 mil no Youtube e hoje chegamos aos 46 mil no Instagram e todos os meses temos mais de 600 mil utilizadores que passam pelo nosso website o que é um número fantástico somos atualmente desde setembro de 2019 líderes de audiência em Portugal entre os meios de comunicação especializados e só podemos agradecer-te a ti por nós sermos a tua escolha muito obrigado por teres visto mais um directo aqui no canal do Youtube da Razão Automóvel não te esqueças de nos seguir nas nossas redes sociais de nos visitares todos os dias em razãoautomóvel.com e passa também há bocado esqueci-me de dizer passa pelo canal do Filipe Abra ele subscreve o canal o Filipe lançou um canal há pouco tempo ele está aqui nos bastidores deste directo garantir que tudo corre lindamente e acho que ele merece que vocês o sigam façam lá uma subscrição ele tem feito vídeos bastante interessantes para quem gosta de saber algumas coisas que às vezes não falamos aqui que ele também abre o jogo sobre alguns segredos dos bastidores da Razão Automóvel acho que vale a pena vocês passarem lá pessoal chegou a fim mais um directo está na ordem de nos sentar vamos a isto vamos embora vamos a isto obrigado obrigado a todos obrigado obrigado Fernando obrigado João um grande abraço e até à próxima pessoal muito obrigado tchau até a próxima tchau tchau tchau